Olá pessoal, Júnior mais vezes com vocês e hoje trazendo mais dois pacotinhos pacotinhos esses que vão ajudar nas minhas gravações, vamos ver se é funcional tudo isso tem uma ring light pequenininha que tem que vir com uma base bem duplicadinha para colocar de frente as coisas vamos ver se veio, isso custou muito barato pessoal, isso aqui custou 14 reais, tem que ser uma coisa frágil mesmo mas só que funcione, está aqui o trepézinho dele, legal uma ring light de 6, 16 cm, está ela, vamos desembalar, já encaixar e já testar e já fazer tudo vou conectar aqui no USB tá certo, vamos ver o que ele faz mais aqui cor branca, delicadinho, mas funciona, ilumina bem, esse é o propósito dele 15 reais, eu acho super, por isso que não está conseguindo montar, está aqui eita Júnior, está nele peça, vamos desligar aqui que eu vou montar certinho agora tá aí pessoal, depois de apanhar muito mesmo desse bichinho aqui, consegui montar ele ele fica assim, o celular ele vai entrar, deixa eu pegar meu celular 2 aqui tá aí pessoal, peguei o celular 2, ele vai entrar nessa base aqui e pronto, feito está iluminadinho, está bonitinho, que você vai gravar lá, bem iluminadinho e essa base dele é bem simples mesmo mas valeu skinzão? com certeza valeu skinzão, vamos ver o outro agora? vamos lá pessoal, vamos para o segundo pacote, esse é um pouquinho maior vamos ver, mas o primeiro pacotinho já 100% aprovado hein, skinzão, valeu, valeu demais é o que eu precisava mesmo bom, tem um negócio já saindo para fora, a caixa veio bem bagaçada vamos ver se não veio nada quebrado consegui tirar aqui bom, isso aqui deve ser um tripé tá aí um tripézinho vou colocar ele no chão aqui, depois eu filmo para vocês mas é um tripézinho legal não parece ser muito forte, mas também não é frágil e é para segurar um celular também né pessoal, não é para subir em cima dele vou colocar aqui no chão, depois eu filmo ele no chão para vocês montei ele ali no chão, muito bom hein já, deixa eu terminar de ver vamos torcer para que não venha nada quebrado né, está muito bagaçado isso aqui tá aí, a caixinha dele ó veio aquela pecinha aqui é para colocar o celular, ó, firme pessoal, isso aqui é firme hein esse tripézinho com essa ring light custou por volta de 45 reais não, minto, 53 reais tá, com frete já vamos ver aqui bom, a ring light parece estar inteira vou abrir do modo ogro mesmo vamos testar só ela aqui vamos ver, essa aqui parece que tem um diferencial nela aqui que é luzes que é o que eu gosto vou testar essa danada estou ligado modo RGB eita coisa boa é isso aí que eu estava falando ó tem de tudo vamos tentar outras luzes aqui ó, dá para acelerar ele aqui eu estou apertando para acelerar vou mudar os modos dele agora que não é só bagunça aqui também não luz, ó, luz branca bonita vamos ver se eu apertar up aqui ah, ela fica mais clara e se eu aperto no botãozinho down dela aqui ó fica mais clarinho, mais suave então tá, vamos ver com o que tem mais aqui nela amarelo, branco, branco, amarelo, amarelo, branco é só isso mesmo, amarelo e branco pessoal amarelo e branco intensidade e tem o diferencial dela aí ó, muito legal essa cor hein vamos diminuir bem a velocidade de rotação dela aqui ó ó, agora ficou legal ó tá, eu vou montar ela no tripé e já trago para vocês que vou ter que filmar daí aí pessoal, finalizado ele é um tripézinho ele fica bem alto mesmo tá tá aqui, pendurei o celularzinho ó e ele troca aquelas cores que a gente já testou que é três cores só que ele tem né luz clare e aquele botãozinho de RGB que fica que nem um louco girando não sei se eu vou usar isso algum dia, mas a luz branca com certeza pra fazer as filmagens bom, tripé mais ring light mais um suportezinho tudo por 53 reais valeu super a pena vai ajudar nas minhas filmagens e tá aí pessoal quem gostou mete o dedo no like aí se inscreve no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo